Com essa tragédia, um prenúncio de tragédia, tá? Eu vou com o Flavinho Fernandes até Gramambo lá, onde ele vai me trazer riquezas de detalhes sobre o desaparecimento dessa jovem. Uma jovem, quando a gente falava agora, que veio de Caruaru, Pernambuco, a Patrícia aqui, linda ela aqui, veio de lá pra cá, e Flavinho Fernandes está com detalhes sobre esse desaparecimento. Algum fragmento novo de informação, Flavinho, desde aí, ó. Isso aqui é a casa, o condomínio onde ela veio, né, passar o final de semana. Flavinho, bom dia. Oi, Erle, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É isso, desde o início da manhã, que a gente acompanha esse caso, um caso que repercute em todo o estado da Paraíba, já é destaque nos principais portais, em todas as emissoras de TV e rádio, aqui do estado da Paraíba. O caso da jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, que saiu sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, da cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, com destino a cidade de João Pessoa, mais precisamente o bairro de Gramami, esse condomínio residencial que está aqui, bem atrás de mim, onde mora o Jonathan Henrique, de 23 anos, amigo da Patrícia, desde a escola. Estudaram juntos quando ele morava na cidade de Caruaru. Quando ficaram adolescentes, o Jonathan veio pra cá, pra João Pessoa, e ela continuou com os pais no estado de Pernambuco. Mas continuaram mantendo uma relação de amizade através das redes sociais. Até que, essa semana, o Jonathan convidou a Patrícia para vir passar um final de semana, curtir uma praia aqui em João Pessoa, que prontamente ela atendeu e combinou com a mãe, que viria aqui para a capital paraibana, a convite do amigo. Acontece que ela saiu lá de Caruaru às 5 da tarde, como eu disse, da sexta-feira, chegou aqui por volta das 10 horas da noite, comunicou uma prima, que já tinha chegado em João Pessoa, no dia seguinte, ou seja, no sábado, ela voltou a falar com a prima, inclusive disse que não iria à praia, porque estava chovendo, mandou uma foto, inclusive, da janela do apartamento, mostrando o clima chuvoso, nublado, aqui em João Pessoa, e por volta de meio-dia já não falou mais com a prima. No domingo, ela falou com a mãe, disse que estava com dificuldades, que estava sem dinheiro e que não estava gostando de ficar aqui no apartamento do Jonathan. A mãe pediu que ela pedisse, então, um aplicativo, fosse à rodoviária, pegasse um ônibus e fosse de volta para Caruaru. Mas ela disse que estava sem dinheiro. A mãe começou a duvidar, porque disse que ela tinha saído com o dinheiro de Caruaru. Só que, depois disso, a mãe já não teve mais contato com a Patrícia e, por volta de 10 da noite, foi que falou com a prima, com quem ela estava se comunicando frequentemente. Foi aí que começou a preocupação da família, as buscas por Patrícia, procurando contatos, a princípio, por telefone, por redes sociais, e só nesta segunda-feira foi que a família decidiu via João Pessoa. Por volta das 8 horas, a família procurou a delegacia de homicídios, dando conta do sumiço da Patrícia, e na madrugada, início da manhã desta terça, começaram as buscas aqui no local. O que intriga e o que chama a atenção é que um vizinho flagrou o momento em que o Jonathan saiu com um corpo dentro de um tonel de lixo, em cima de um carrinho de mão, por volta das 2 da madrugada desta terça-feira. O vizinho ainda seguiu o Jonathan, que estaria com a Patrícia, e, em dado momento, o carrinho de mão acabou quebrando, ele ainda discutiu com o vizinho, e aí o vizinho, com medo, pensando que ele estaria armado, acabou recuando. Ele ainda voltou aqui no apartamento, pegou a moto, colocou o corpo de Patrícia em cima do tanque, o corpo que pode ser da jovem, melhor dizendo, em cima do tanque da moto, e fugiu. Uma câmera de segurança de um condomínio que fica aqui próximo ao local, ao apartamento do Jonathan, filmou o momento em que ele passa de moto em alta velocidade, às 2h35 da madrugada, com o corpo em cima do tanque da moto. Não se sabe se seria o corpo da Patrícia. O fato é que ele passa em alta velocidade, inclusive, em dado momento, quase cai da moto, mas continuou a fuga. A placa da moto foi identificada. Até o momento, o Jonathan segue desaparecido, a família não tem informações sobre Patrícia, e hoje pela manhã, inclusive, a nossa equipe registrou o momento em que a família encontrava um chip no estacionamento do condomínio. Eu perguntei, inclusive, à mãe da Patrícia, a Vera Lúcia, se aquele poderia ser o chip da Patrícia, e ela disse que sim, já que a operadora que ela utilizava era a Claro. E aí a família ficou bastante aflita, sem saber se, de fato, aquele era o chip dela e o que o Jonathan pode ter feito com a Patrícia. O fato é que ele está desaparecido, o corpo dela não foi encontrado, não há informações sobre Patrícia, a polícia realiza buscas neste momento, inclusive, eu recebo a informação que o canil do corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar nas buscas, inclusive, um terreno será vasculhado daqui a poucos minutos para ver se localiza a Patrícia com vida ou sem vida, mas a polícia luta para localizar a jovem e dar uma resposta à sociedade. Hoje, pela manhã, nós registramos na central de polícia um momento em que os pais discutiam, o pai da Patrícia, o Paulo Roberto, se encontrou com o pai do Jonathan, inclusive, uma prima de Patrícia disse que o Jonathan havia dito a ela ontem à noite que se apresentaria hoje pela manhã, inclusive, seguindo os conselhos do próprio pai, o pai teria o aconselhado a se entregar, só que hoje, na delegacia, o pai disse que não tem contato com o filho já há um bom tempo. Nesse momento, foi quando o pai da Patrícia discutiu, inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer esse vídeo com o pai do Jonathan, e, inclusive, a prima de Patrícia que está também com a família disse que há cerca de 30 minutos o Jonathan estava com o celular ativo. Ele tinha visualizado o WhatsApp há cerca de 30 minutos atrás, naquele momento que era por volta de 9h30 da manhã, ou seja, quando todo o caso repercutiu, o Jonathan acompanhou tudo, está em algum lugar ciente do que está acontecendo, inclusive, com o WhatsApp ativo. Eu pude ouvir isso da prima de Patrícia. E a placa da moto também foi divulgada pela polícia, assim como a foto do Jonathan que segue desaparecido. A moto é uma Honda 150, uma fã preta de placa NPS 21-51. NPS 21-51. A polícia agora conta com o apoio da população para tentar localizar o jovem Jonathan de 23 anos e assim saber notícias do paradeiro de Patrícia de 22 anos. Os dois seguem desaparecidos até o momento. a gente segue por aqui inclusive registrando a presença da polícia militar. Flávio Melo mostra pra gente. Comandante do 5º Batalhão Coronel Barros já está aqui. Daqui a pouco eu posso conversar com ele e se a minha produção achar que é necessário eu posso falar com ele agora. Mas a gente pode voltar daqui a pouco conversar com ele porque ele vai acompanhar essas buscas em um terreno aqui na região sul de João Pessoa na área de Gramami. Daqui a pouco a gente volta com o Coronel Barros e fala sobre esse trabalho da polícia militar nas buscas pela Patrícia e também pelo Jonathan. Eu volto contigo Erli. Você está vendo de um lado a imagem ao vivo direto lá de Gramami do condomínio onde a jovem teria vindo lá de Caruaru pra cá e do outro trabalho da perícia ali que você estava acompanhando. Prenúncia de tragédia por quê? Porque a jovem perdeu contato com a família a família perdeu contato com a jovem foi encontrado alguns pertences você viu ali ilustrando nas imagens ali do que seria da jovem um chip coincidentemente da mesma operadora que a jovem utilizava foi encontrado no chão ou seja todo esse bate-boca e eu queria destacar aqui bota a imagem do Jonathan que está desaparecido que está na verdade foragido esse aí esse aí é o acusado de ter seu amigo da jovem que está desaparecido acusado de ter atraído ter trazido ela pra cá esse aqui é o carrinho de mão que esse jovem teria utilizado pra levar o corpo um vizinho já identificou tiveram um atrito um índice de bate-boca o câmera de segurança já registrou prenúncia de uma tragédia prenúncia de uma tragédia já já infelizmente que falta só confirmar a tragédia na verdade tá foragido aqui se alguém tiver identidade o local dele se você souber onde é que ele está e você não entregar você pode se tornar cúmplice de um caso maior porque ele está foragido aí está foragido está foragido quem não deve não teme o whatsapp dele a meia hora atrás nove horas da manhã estava ativo online deixa eu trazer aqui daqui a pouco eu volto com o Flavinho direto de lá deixa eu ir com Jaceline Marques aqui com a gente tira o Flavinho lá de Gramano me dá aqui que eu vou agora falar sobre a questão da vacinação que voltou a ser retomada a imunização para profissionais da área de saúde a partir de 50 anos Jaceline está em um ponto de vacilação que vai me trazer detalhes sobre a vacinação desse ponto e